E tá esquentando! O Campeonato Estadual vem aí e os técnicos precisam saber como estão os jogadores em campo. O Luverdense se adiantou essa semana e fez um amistoso contra o Misto em casa. Quem conta pra gente é a Carol Fazio. O Misto começou atacando e teve a oportunidade de abrir o placar com o atacante Furlan. Ainda no início do jogo, o atacante Andrezinho precisou ser levado ao hospital de Lucas do Rio Verde depois de um lance em que caiu. A suspeita era de fratura no braço. Ele foi substituído por Peixinho. A chuva parece ter desanimado a torcida Luverdense, que ficou pequena na arquibancada do estádio Passo das Emas. Mesmo assim, foi suficiente para comemorar o gol que surgiu aos 19 minutos do primeiro tempo, quando o centroavante Valdir Papel mandou a bola pro canto do goleiro. Quase nem deu tempo de esfriar a torcida e, dessa vez, Matheus, de cara pro gol, tentou aumentar. Mas o goleiro Perereca salvou. No segundo tempo, São Pedro colaborou e a chuva deu uma trégua. Já o Luverdense não queria saber de descanso e continuou no ataque. A chance de ampliar surgiu nesse lance em que o juiz marcou um pênalti. Sobrou pra Valdir Papel cobrar, mas ele desperdiçou. O misto teve chance de deixar tudo igual. E não foi só uma, não. E como quem não faz acaba levando, o Luverdense aumentou com esse gol de Adriano numa cobrança de falta. 2 a 0 para os donos da casa. Dá resposta pra torcida, dá resposta pro presidente, pra comissão e pra nós mesmos. Nós temos sonhos, objetivos e nós estamos querendo entrar no nível, no objetivo do Luverdense. O que é o maior desafio agora pro misto em 2012? O desafio é que vai ser um campeonato difícil, né? Todas as equipes são qualificadas, mas a gente acredita no nosso trabalho, acredita na nossa equipe. Então, por isso, a gente tem que corrigir essas falhas que a gente teve aí pra começar o campeonato já com o pé direito. O Luverdense é um clube que tá acostumado a chegar nas finais de campeonato, né? A postura do Luverdense, desde quando surgiu, é sempre brigar pelas melhores colocações no campeonato. E nós não vamos fugir disso, né? É lógico que tem muitas equipes, o campeonato ainda não começou, né? Todas as equipes estão se armando, mas o Luverdense também vai buscar seu espaço, sem dúvida nenhuma, nessa competição. O Luverdense é um clube que tá acostumada, né?